Bem, vamos para um Itigô Itie falando sobre o tal da beleza. E quando se trata de o tal da beleza, estamos falando sobre uma visão da beleza um pouco diferenciada do que o mundo da beleza e da estética vem discutindo ou apresentando, inclusive, técnicas, recursos e produtos para a beleza. Quando eu vou falar agora com você sobre o tal da beleza, eu vou abordar um campo da visão que é bom para nós, mulheres ocidentais, termos acesso ao conhecimento da beleza chinesa. Eu vou especificar, eu vou me voltar, eu vou fechar esse ângulo na beleza chinesa, das mulheres chinesas. E vou passar algumas dicas, algumas receitinhas que fazem diferença e que não necessariamente tem a ver com o tal da beleza da mulher chinesa, mas sim um acervo de tudo que eu venho experimentando e venho usando em mim mesma ao longo dos anos. E olha que longo dos anos tem um ciclo inteiro e já fazem cinco anos que eu estou iniciando o segundo ciclo. Se nós lembrarmos que cada ciclo são 60 anos e eu estou no quinto ano do segundo ciclo, então já vê que nós estamos falando de uma trajetória relativamente grande que começou lá nos anos 54 e avançou para 2020. Então, nessa minha trajetória, eu fui aprendendo muitas coisas. Minha mãe era uma mulher muito cuidadosa, ela gostava muito de se cuidar, então eu já venho desde menina acompanhando um processo do autocuidado. E lógico, à medida que você vai passando pelas décadas, dos 10, dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, você vai vendo que cada fase da sua vida, cada fase da vida da mulher, eu estou falando agora nesse momento para mulheres, meninas e mulheres. Então, eu vou focar no mulheres, porque menina é fácil, menina qualquer coisa que faz fica bom, então precisa tomar cuidado para não exagerar na maquiagem, na forma como se maquia, tudo isso é um diferencial, que vai desde a forma como você se maquia até onde você se maquia, porque eu já vi meninas lindas em pleno metrô, fazendo uns retoques, uns besuntamentos de rímel nos cílios e se maquiando, então precisa ter adequação e o que é apropriado ou não. Tudo isso faz parte da beleza, não é só uma questão de você aparecer e nossa, ficou legal. Não, a beleza vem até da forma como você pega o pincel para se maquiar. Tudo isso vai demonstrando um refinamento, uma beleza pessoal que vem de dentro para fora. E isso reflete na sua aparência, na forma do seu cabelo, na forma dos seus traços, a forma como você olha, como você fala, como você sorri. Então a beleza é muito profunda e ela é composta por detalhes muito sutis. A forma como você se posiciona em pé, como você senta, como você come, como você se serve do alimento que você vai ingerir. Então tudo isso é um conjunto de beleza. Porque você se refinando como pessoa, esse refinamento vai expressar no conjunto final de todo o processo. Então eu vou começar com algumas dicas para mulheres. Então as mulheres, elas têm uma pele madura. Falo madura, eu não gosto de ficar usando os adjetivos ou substantivos que se referem às mulheres maduras. Porque parece que é uma fase da mulher em que ela perdeu a beleza, que ela perdeu a juventude. Então ela vai tentar negociar com produtos e com recursos estéticos, né? Para mudar a aparência. E eu não gosto disso, não faz parte do meu universo de crença e nem da minha realidade. Porque a beleza, a juventude, é um processo de dentro para fora. E tem a ver com a energia que está circulando no seu corpo, de dentro para fora, do cerne para além da superfície da pele. Se essa energia é de boa qualidade, se essa energia tem uma quantidade ideal, se essa energia está com um fluxo, né? Uma circulação potencializada, o corpo infla. E quando ele infla, a sua aparência é jovem e bonita. Isso é juventude, não tem nada a ver com idade. Por uma consequência natural, quando nós chegamos nesse mundo, até atingirmos a fase adulta, o corpo precisa de muita energia de reserva. Como um grão, por exemplo, uma semente. Uma semente, ela tem uma energia de reserva para fazer com que aquela semente germine e consiga, né? Fazer com que os primeiros rebentos apareçam, assim também como as primeiras raízes surgem, com força para se enraizar e começar a captar a luz, né? E o ar. E com isso, fazer com que aquela semente se transforme numa árvore frondosa. Então, para isso, precisa ter muita energia de reserva. E a natureza, quem criou o nosso jogo de existirmos aqui de pequenas sementes e nos transformarmos em grandes expressões de existência, é um poder muito grande. Isso é tal. Tal, a energia que ordena tudo, que faz uma semente se transformar num pinheiro. Então, imagina a força e a energia que tem um pinhão para se transformar num pinheiro. Isso é tal. Isso é energia. Isso é a força da vida. E essa força da vida nós trazemos quando passamos a existir nesse mundo depois do nascimento, né? Que é quando você sai da vida interna, né? Do ventre da mãe e passa a ser uma vida independente e deveria ser independente 100%, né? Num mundo da forma. Então, até você chegar na fase adulta, são 21 anos. É um processo muito lento. Então, tem que ter muita energia de reserva. Então, você olha a criança, ela é fofinha, porque ela está plena de energia. Até os 21 anos, ela está plena de energia, mas já nem tanto. Porque uma boa parte da energia já foi consumida no processo de desenvolvimento até a fase adulta. Se, nesse período de 21 anos, você souber ou tivesse sabido como cultivar aquela energia, né? Aquele bônus, né? Aquela gratificação que a natureza nos dá para podermos nos desenvolver até a fase adulta nesse mundo, soubesse negociar, vamos falar de empreendedorismo e de capitalização do valor que você tem. se nós aqui soubessemos trabalhar e capitalizar essa energia, na fase adulta, nós seríamos muito mais. E quanto mais tempo fosse passando, melhor seríamos em todos os aspectos. Mas acontece que a nossa vida é uma vida de desgaste, é uma vida de desperdício, né? Motainai, em japonês. Motainai, porque nós usamos a nossa energia para comer, para viver, para fazer seja lá o que for que nós estivermos fazendo. No momento, nós estamos consumindo a nossa energia, que é o nosso combustível de vida e que é a essência fundamental que é, em medicina tradicional chinesa, é matéria orgânica viva, porque é ela que é responsável por tudo. Então, se nós soubéssemos trabalhar essa energia e não consumir essa energia, aos 60, 70, 80 anos, nós estaríamos muito melhor, porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos. E um processo de desenvolvimento é um contrassenso, entrar o envelhecimento, o desgaste, a falência orgânica, a falência física, a falência motora, a falência do cérebro. É um contrassenso. Eu nunca acreditei ou entrei dentro desse conhecimento como uma realidade. Muito pelo contrário, eu sempre questionei e fui buscar outras versões. E quando eu fui buscar outras versões, eu descobri que existe técnica para ressuscitar. O que é técnica para ressuscitar? Quando a vida acabou, então você tem uma técnica para recuperar a vida que já se findou. Vamos falar que a vida acabou quando a sua energia acabou. Mas se a sua energia não acaba, a sua vida não acaba. Ah, Vels, então a gente vai ser imortal? Pode ser. Na Índia, há uns 20 anos atrás, tinha pelo menos, pelo menos, com mais de 300 anos, mais de 800 indianos, que são considerados imortais. Porque menos de 300 anos, a pessoa simplesmente pode ter uma vida longa. Vida longa não é imortal. Então, vamos por partes. É importante nós quebrarmos os paradigmas da hipnose que estamos todos submetidos. Eu fui uma pioneira quando eu desbravei essa realidade e quebrei esse padrão. E descobrir coisas incríveis. Então, tem técnica para você fazer uma ressuscitação, carregar as suas baterias e de dentro para fora emergir uma pessoa jovem, 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 independente da sua idade cronológica? Claro que tem. Eu faço isso desde os 31 anos. E quando eu comecei, eu vi o quanto eu estava envelhecida. embora a minha idade cronológica fosse jovem e a minha aparência fosse relativamente jovem, eu estava muito envelhecida por dentro. E essa técnica me revelou o meu envelhecimento. Hoje, eu estou muito jovem por dentro. E por fora, eu estou começando a refletir a juventude que eu tinha e que se perdeu pelo desgaste de uma vida errada. Errada na alimentação, errada na ação, errada no sentimento, errada na visão e perspectiva de vida, errada no meu próprio Ikigai. Porque o meu Ikigai, na época, o meu propósito de vida, me levou a uma grande falência. E eu tive que começar tudo de novo do caos, que é o Bakumatsu. Mas nesse caos, eu olhei para ele e falei, nossa, eu tenho um terreno limpo e muito bem adubado. Se você entendeu a minha ironia, né? E a minha sutileza. Então, eu vou plantar semente, só que dessa vez, a semeadura, eu vou semear com critério. E isso eu construí uma realidade nova, diferente, que contrariava tudo que eu vivia na época. Chegavam a falar para mim, ai, todo mundo está indo para lá, só você quer ir para cá? Eu falei, ai, o que eu posso fazer se todo mundo está indo para lá e para onde eles estão indo não me interessa e eu não quero chegar. Então, no mínimo, eu tenho que inverter o processo. Eu não sei se onde eu vou chegar é melhor. Eu só sei que lá eu não quero. E aqui eu tenho uma chance. Porque, pelo menos, eu não estou indo para lá. Entendeu? Então, eu vou andar na contramão da vida mesmo. E andei. E cheguei onde eu estou. Então, para a pele madura, vamos falar assim, quando a pele está numa fase, isso é legal. Quando a pele está numa fase que você vai usar a maquiagem e já não fica bom, a maquiagem pesa ainda mais, quando você está numa fase em que a sua pele, a maquiagem, mesmo que seja pastosa, cremosa, como uma base, ela não funciona, então, tem umas dicas bem legais. Hoje, eu vou te passar uma dica que está aqui, ó. Então, observa. Ó, vem. Está vendo? Nada, né? Você não está vendo nada. Mas, essa pastinha que eu fiz, eu aprendi com uma menininha muito kawaii e que, infelizmente, eu não lembro o nome dela, senão eu daria o crédito. Mas, eu sou muito agradecida dela ter compartilhado no canal dela essa receitinha. Se ela encontrar, eu prometo que eu dou o crédito para ela. Dou o canal e tudo mais. Mas, enfim, vamos propagar o que essa menininha muito fofa, né, com o coração dela de compartilhar, chegou até mim e foi uma solução maravilhosa. Por quê? Porque ela deu uma receitinha que é assim, você pega metade de óleo de coco, você pega metade de óleo de rícino. Você põe algumas canela em pau, mas canela em pau, você pode colocar umas cinco, mas daquelas você pega um bastãozinho e divide em cinco, tá? Não vai pegar cinco bastãozinho, porque aí é muito. Cinco é um bastãozinho dividido em cinco partes. Você pode pegar cinco cravos da índia por uma quantidade aqui, tá? vai dar mais ou menos metade de um óleo de rícino de, acho que o quê? Uns 50 ml. E depois você põe a mesma quantidade de óleo de coco. E salpica alecrim, tá? Dá uma salpicada de alecrim, mistura tudo. depois que você misturou tudo, você fecha, coloca envolto num pano preto e coloca guardado no fundo de uma gaveta por umas, eu deixei mais ou menos umas 48 horas esse, esse meio, é, essa minha pastinha. Deixei lá 48 horas que é pra curtir e não ter interferência da luz, porque o óleo ele é muito sensível à luz. Tanto que quando você vai comprar um óleo, né, de preferência, para o óleo que está em garrafas coloridas, como os azeites. Os azeites, eles vêm sempre em garrafas coloridas, escuras, que é pra que a luz não altere, né, a composição e a qualidade do azeite. O óleo é a mesma coisa. Tanto que quando eu compro óleo, eu já transfiro para um recipiente ou um reservatório que seja de vidro e escuro, ok? Então, uma vez que você deixou essa receitinha 48 horas curtinho no escuro, algo se processou ali e é muito mágico. Por quê? Porque depois você tem um óleo fino, você tem uma pastinha fina que corre fácil na pele. Independente de como ela está, ela corre fácil. Então, você pode usar ela como base para fazer uma drenagem linfática no rosto, que num outro momento eu vou mostrar para você como faz. aprendi com uma japonesa que também eu vou pegar o crédito e eu vou colocar embaixo depois e vou ajudar você a entender como essa japonesa desenvolveu essa drenagem linfática que é para uma vez drenando toda a pele ela possa ser irrigada com sangue e energia. e aí a pele fica pele de bebê. Fica firme, fica bonita. Por quê? Porque você está recuperando o processo e o princípio de uma forma manual. Mas tudo vai depender do que? Da energia, da circulação e do sangue. Então, tudo que você faz é para ter um melhor fluxo de energia, de sangue, que isso vai alimentar as células e vai deixar a célula bem. Se a célula não está bem, então é porque o fluxo da energia ou a qualidade da energia não estão boas, o sangue também não está com uma circulação adequada e se estiver o sangue está sujo. E sangue sujo. Lógico que a aparência vai ficando cada vez mais envelhecida. A pele vai perdendo a cor e vai ficando acinzentada. Ok? Então, tá. Então, essa pastinha você pode usar para fazer a drenagem linfática. Você pode usar para fazer uma massagem que depois eu vou explicar também essa massagem. Você pode usar antes da maquiagem porque vai ajudar a maquiagem a correr no rosto e deixar você com uma aparência mais natural. Né? Então, se você for usar um corretivo numa pele que já não tem, que está naquele momento que está difícil, né? você fazer uma aplicação sem ficar carregada, você passa essa pastinha, tá? Deu aquela afinada na pele, né? Aí você pode suavemente você usar pouco corretivo, o corretivo vai deslizar e vai ficar natural, tá? Então, essas são as dicas de beleza e estética dentro do tal da beleza para mulheres. Agora, se a mulher é jovem e já quer fazer a coisa certa, né? Então, ótimo, né? porque é bom para a mulher em todas as fases da vida. Sendo que quando se tem até uns 20 anos, por volta dos 20 anos, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da respiração, tem que cuidar da atividade física, para quando chegar nos 30, 40, está melhor ainda do que quando estava com 20. Ok? Então, está aí feito o nosso Itigo Itie com dica de tal da beleza e espero que tenha sido útil para você. Isso é homem e mulher, tá? Não é só mulher ou tal da beleza, a gente está voltada para mulher porque eu sou mulher e estamos falando da realidade feminina, mas isso não significa que a realidade masculina não possa e não deva fazer o que a realidade feminina faz, muito pelo contrário. Eu acho que essa simbiose entre os dois gêneros é fundamental para o processo de embelezamento e rejuvenescimento para ambos. Então, tá. Ah, Vé, se você não falou como é que eu posso recuperar a beleza, a juventude original. claro, vou falar, é tai chi interno, tá? O tai chi interno, ele vai recuperar o processo de vida interior original de uma criança. Ele recupera, isso é fato. Goste, não goste, queira, não queira, quem já está praticando o tai chi interno, já na primeira prática, já vê a diferença, não só na resposta da vitalidade, né, e do bem-estar e do semblante, como também, também tem consciência do quanto estava envelhecido e do quanto já tinha perdido a realidade original da criança, né, do adolescente e do jovem. Mas o bom é que a cada vez que você faz o tai chi interno, você vai ficando cada vez mais distante, né, daquele destino onde você estaria envelhecido e entrando num processo de recolhimento, vamos colocar assim, né, processo de recolhimento, e acendendo a vida da juventude original. então quando você tiver com 80 você vai estar excelente. Imaginou com 100, 120. Ah, velsa, então quer dizer que a pessoa não morre? Não, não morre. Ah, então vai ficar eterna na vida? Pode ficar eterna na vida ou retornar, tá? Isso é muito importante, porque deixar esse mundo não precisa necessariamente ser uma morte do corpo. O espírito simplesmente vai embora. Aliás, esse é o motivo para que estamos aqui, para nos desenvolvermos, cumprirmos com o nosso ikigai, o nosso propósito, e quando nós realizamos o nosso propósito, nós retornamos à origem. E o corpo é abandonado. Não é um corpo morto, é um corpo abandonado. E se você acha que eu estou delirando, viajando, é só pegar a história de Yogananda e você vai ver que Yogananda ele foi um um mestre que voltou para a origem e ele abandonou o corpo. Tanto que 21 dias depois de que ele havia partido, o corpo ainda estava perfeito e não tinha um traço nem sequer de um mofo ou emboloramento. Nada. O corpo estava perfeito, as unhas continuavam crescendo, entendeu? O corpo na verdade o corpo não tinha morrido, ele foi embora. Então, isso é a nossa realidade para a qual nós estamos aqui. Cumprirmos com o nosso propósito e uma vez cumprido você simplesmente volta, retorna de onde você veio. Existimos antes do corpo, vamos continuar existindo depois dele. Isso é uma consciência samurai, ok? Então, acho que hoje eu tirei o atraso dos dias que eu fiquei recolhida e nós não tivemos o nosso Ichigo Ichie, tá? Então, Matane. E lembra, Taiti interno e cultivar a essência. Você vai ter a beleza emergindo de dentro para fora, ok? Matane. Taiti.